Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o utilitarismo, uma importante corrente de pensamento da filosofia. Vamos entender melhor esse conteúdo, tá ok? Então, vamos juntos nesse aprendizado? O utilitarismo é uma corrente filosófica que trata da questão da ética, do comportamento. Nós vamos entender qual é a linha de raciocínio sobre a ética, sobre aquilo que é certo e errado, segundo o utilitarismo. Para aprofundar melhor a nossa compreensão, nós vamos tratar os dois principais teóricos que deram base e estruturação para o utilitarismo. Estamos falando aqui de Jeremie Bertin e também John Stuart Mill, esses dois importantes filósofos que nos trouxeram aí ao entendimento do que é o utilitarismo. Como já foi dito, o utilitarismo trata de um pensamento relacionado à ética, ao comportamento. Vai avaliar no utilitarismo como nós podemos determinar uma ação como certa ou uma ação como errada. Vamos aqui para entender melhor qual o princípio do utilitarismo. Esse princípio vai nortear a nossa compreensão sobre essa corrente. O utilitarismo afirma que o ato, ações ou procedimento, regras, moralmente correto é aquele capaz de maximizar a felicidade ou bem-estar para os membros da sociedade. Então, nesse caso, o que vai determinar uma ação como sendo certa, correta, é a sua capacidade de aumentar, maximizar a felicidade, o bem-estar. Podemos concluir que, no caso do utilitarismo, o que vale são as consequências, o resultado. Não importa tanto a intenção ou a ação do indivíduo. No utilitarismo, o que vai realmente valer para a ética é as ações e as suas consequências. Se as consequências forem boas, as ações são boas. Se as consequências não forem boas, as ações não são boas. Nesse caso, o que vai realmente determinar é o fim e não o meio. Vamos conhecer melhor o utilitarismo a partir do primeiro introdutor desse pensamento, que foi Jeremie Betain, conhecido como pai do utilitarismo. Jeremie Betain, ele era um filósofo jurista inglês. Ele nasceu em 1748 e morreu em 1832. Portanto, foi um filósofo do período moderno. No utilitarismo desenvolvido por Betain, nós vamos ter aqui a questão da quantidade. O que isso significa? Que o que vai determinar a ação é a quantidade de benefícios que ela vai proporcionar. Então, quanto mais pessoas forem beneficiadas por uma ação, aquilo vai determinar no utilitarismo que a ação é correta. Então, a quantidade maior é que vai determinar. Por exemplo, existe um exemplo clássico que é utilizado na teoria do utilitarismo, que segue o pensamento de Betain, focado na quantidade. Pensa um trem que está caminhando sobre o trilho e nesse trilho nós temos cinco pessoas que estão ali presas. Bom, o trem vai passar por cima dessas cinco pessoas. Cinco pessoas ali vão morrer. Bom, o maquinista, ele observa aquele acontecimento, aquele fato e aí ele tem a oportunidade de mudar a direção do trem e o trem, em vez de passar sobre cinco pessoas, ela vai entrar no outro trilho e nesse trilho tem uma pessoa que também está ali presa. Por isso, nós vamos, no utilitarismo, entender que essa ação é correta. O fato dele fazer com que, ao invés de cinco pessoas serem atropeladas pelo trem, somente uma pessoa, nesse caso, houve uma quantidade maior de pessoas beneficiadas. Por isso, essa ação é correta, segundo o utilitarismo de Betain. Essa posição de Betain, ela é muito criticada porque ela anula a individualidade. O que vale são os números, a quantidade, a massa e não o indivíduo em si. Por isso, apesar do utilitarismo ter sido desenvolvido como uma teoria ética, ela ainda hoje traz muitos prejuízos para a sociedade. Temos visto hoje uma sociedade que busca sempre as consequências, as ações são determinadas pelas consequências que elas vão proporcionar. E diferente se a ação é lícita ou ilícita, o que importa é o resultado. Esse pensamento é o pensamento que tem hoje dominado a sociedade e que vai contrário aos valores estabelecidos por Deus. O valor daquilo que é certo, da prática, da conduta. Valores morais que são universais, que estão na consciência do indivíduo como uma ação certa. Voltando lá para o exemplo do trem, como que nós podemos conceber a ideia de que vamos colocar um trem na direção de uma pessoa somente porque matando essa pessoa nós vamos salvar cinco pessoas. Essa pessoa também está ali inocente e ela não pode ser punida para que o número maior de pessoas seja uma consequência não determina um assassinato como uma atitude correta. Por isso, é muito complexo seguir o pensamento do utilitarismo segundo Jeremie Betain. Tentando aperfeiçoar o pensamento de Betain, nós temos Stuart Mill, que vai conciliar o utilitarismo com os direitos individuais. Ele era filósofo e economista britânico. Nasceu em 1806 e veio a falecer em 1873. Diferente de Betain, que entendia que a quantidade determinava uma ação, no caso de Stuart Mill, o que vai determinar não é a quantidade, mas sim a qualidade. Quanto maior for a intensidade do prazer, da felicidade, quanto maior for, mais correto é a atitude. Então, o que determina uma ação correta não é a ação em si, a intenção, a prática, mas o que determina é a intensidade de prazer que essa ação vai proporcionar. Mill vai tentar conciliar a questão do utilitarismo com os direitos individuais. Vai dizer que deve-se valorizar sim o direito individual. Isso tem que levar em conta. Mas, mesmo assim, o utilitarismo de Mill vai seguir o mesmo pensamento. O que vale não são os meios, não são as ações em si, mas sim a consequência que essas ações vão proporcionar. Compreender o utilitarismo e a sua influência na sociedade contemporânea é importante para que nós possamos estabelecer os nossos princípios. Vamos seguir a ideia de que o que vale são as consequências, o que vale são os resultados, ou vamos prezar por valores que já foram estabelecidos, princípios bíblicos, princípios de Deus, que nos trazem a realidade daquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabendo que, mesmo que, seguindo o princípio de Deus, agindo de forma correta, muitas das vezes vamos ter resultados que serão negativos. Mas isso não muda a nossa prática. Devemos, sim, prezar pela boa conduta. Mesmo que essa boa conduta não nos traga muitos dividendos. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não se esqueçam de deixar um like para ajudar o nosso canal e também aproveitar para se inscrever no nosso canal para estar curtindo mais o nosso conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!